O último vereador a deixar o plenário, Lincoln Rodrigues Costa, na noite desta segunda-feira é o Edeir Pacheco da Costa. Edeir, hoje o Bá perdeu uma das maiores referências culturais. Joel Perpétuo já está na nossa saudade e nos nossos corações. Hoje, com muita tristeza, vamos dizer assim, a gente pôde receber essa notícia, tive até agora à tarde ali no cemitério, a gente pôde aí, durante, desde a divulgação do seu jornal, a gente pôde já ficar ali consternado com essa píada, realmente uma píada irreparável, porque o Sr. Joel, aquela pessoa carismática, a pessoa que está sempre ali ouvindo, sempre carinhoso com a gente, eu desde criança, desde menino conheço, conheci o Sr. Joel, o Janderson, conheci até o pai do Joel, a população aqui, principalmente nós, há cinquenta e poucos anos, a gente já conhecia, a gente já via o que se fazia, o homem, então Joel, pôde ali estar representando o seu pai, pôde transmitir para a gente aquela alegria, aquele momento de alegria, mas também aquela mansidão. Você pôde estar lá com ele, você pôde ver nas suas palavras, sempre palavra meiga, palavra carinhosa, palavra de humildade, de ânimo, de força, de coragem, isso é a figura do Joel. Então a gente fica, é uma perda para a nossa cidade, as pessoas que conheceram, conviveram com ele no seu dia a dia, na mesma situação que eu estou e como a população está, também sentida com essa perda aí do grande Joel, que a família sente o nosso abraço aí, mas que a cidade pede mais um, se foram outros, como Valosa V e outros, outros que a gente não pode não estar aqui mencionando, mas vai-se Joel também. Então um abraço aqui à família aqui e realmente o bar fica mais triste de luto com essa perda aí do grande Joel. fundador da Império da Vila Casal, compositor de vários, segundo ele, milhares de samba enredo e uma pessoa muito ligada também à Liga Operária Beneficente de UBAR. Joel, perpétuo, vai deixar muita saudade. Que descanse em paz, não é, Eder? É, é isso aí, né? Que descanse em paz, acho que a missão cumprida a gente sente, né? Porque a perda, a perda de uma pessoa como Joel é uma perda quase que uma família, porque a gente conhecia, a gente convivia, a gente, principalmente quando a gente é mais novo, né? E como eu disse, sempre aquele mesmo homem, né? Sem tanto o pobre, como o negro, como o branco, como o católico, como o espírita, o carinho com ele, com essas pessoas, é da mesma forma que ele tratava. Então, é realmente uma perda. Joel, perpétuo, obrigado por aquela entrevista, obrigado por tudo que fez pela cultura de UBAR. Descanse em paz.